Então tá bom. O Londrina... Copinha acabou, né? Acabou, já era. Já era. Esquece esses caras aí. Agora é Paranaense. Principal, time principal. Começa antes da Série B? Sim, é o primeiro campeonato do ano, né, Diogão? Pensando nisso, a gente não combinou isso, tá aqui a tabela, pra você lembrar os jogos do Londrina nessa primeira fase. Vamos ver. Ó, começa dia 23, domingo que vem. Não, nesse domingo, no outro. Pega o Maringá. Já? Já. Tá em cima do laço, já. Graças a Deus, né? Quando o time que aparece o nome primeiro, é onde vai jogar. Isso. Então, primeiro jogo, Londrina-Maringá, dia 23, 4 da tarde, aqui no café. Aí já emenda dois jogos seguidos em casa, o Londrina, né? Já pega na quarta-feira seguinte, São Joséense, que tá estreando na primeira, tá vindo pra dar a segunda divisão. Aí depois viaja pra jogar com... São Joséense é da onde? São José dos Pinhais. Entendi, entendi. Aí pega o Azures, que é de marmeleiro, mas joga em Pato Branco. Ups, time do caramba, isso é forte. Depois já tem clássico com o Atlético, em casa, viaja pra pegar os nossos colegas do UFC Cascavel lá no Oeste, vem, pega o Curitiba, dois jogos difíceis em casa, né? Contra a dupla Atletiba. Vira aí pra gente, Gabriel. Pois sai pra jogar com o Paraná lá em Curitiba, pega aqui o União de Beltrão, vai pra Ponta Grossa e pega o Operário. Pesado. Pesado. Dois jogos seguidos fora, né? Ponta Grossa e Paranaguá pegar o Rio Branco e fecha aqui contra o Cianorte. São 11 jogos, jogão, nessa primeira fase, 12 times, todo mundo joga contra todo mundo, os oito primeiros se classificam pras quartas de final. Mas a gente vai ter muito tempo pra falar de Campeonato Paranense, pra falar de tudo que vai acontecer. Oito primeiros ou pra? Quartas de final. Quartas de final. Pega aí, quem terminar em primeiro, joga com quem terminar em oitavo. Segundo pega o sétimo, terceiro pega... É, é assim o chaveamento. E a primeira fase agora que é sorteio? Ou como que é? Como que é decidido? Essa primeira fase aqui. Quem vai pegar quem? Ah, a federação faz a tabela. Os caras que decidem? Os caras que decidem. Tem umas regrinhas ali, né, jogão? Tipo, ah, não pode jogar tantos jogos fora de... Tem que ter tantos jogos em casa, tantos... Em casa, fora dane-se. Eu quero saber quem vai escolher o adversário. Qual a regrinha. A federação. Mas todo mundo joga com todo mundo, né, jogão? Eu vou levantar suspeita disso. Você levantando suspeita? Tô brincando, vai. Vamos seguir. Vamos ouvir o Vinicius Eutrópio, então, jogão. Quem? O Eutrópio. O Vinicius Eutrópio. Que é o? O técnico do Londrina. Tá bom, vamos ouvir. Tá bom, vamos ouvir, então vai. Nesta semana ganhamos aí o Eutinho e o Vitinho, importante para eles iniciarem desde o primeiro dia da semana. Uma semana forte, uma semana com muitas sessões de trabalho, voltado sempre, né, para as duas questões, as questões físicas de conjunto e essas questões táticas. São trabalhos integrados, na verdade. A gente nunca trabalha separado, uma questão da outra. Então, todos os trabalhos são assim. E aí, até quinta, sexta-feira, nós aí sim teremos o grupo completo, né, um bom desafio para a gente trabalhar esses jogadores em oito, nove dias para ter a estreia. Mas volto a dizer, tudo isso vale muito a pena porque os jogadores têm se empenhado, o nosso grupo de apoio, nossa comissão técnica, o grupo todo de apoio tem dado muita força para a gente, tem trabalhado muito para que nada falte para todos nós aqui. Tomara, né, Diogão? Semana que vem tem novidades, provavelmente a gestão do Londrina abra o treino, né, não foi possível essa semana por conta dos casos de Covid. Lá, né? Lá. Para a gente ver essa preparação, essa reta final do Tubarão, domingo que vem, quatro da tarde, Estádio do Café, primeiro jogo da temporada 2022, Londrina e Maringá, Diogão.